Bom, vamos lá, take 3. Só para vocês está difícil, para a gente está uma molezinha. Já acabou a força, ficou o telefone, é, maravilha. Então vamos lá. Enem 2015, o esquema 1 mostra conforme a configuração de uma quadra de basquete, os trapézios em cinza, chamado de garrafões, que corresponde às áreas restritas. Então tem duas áreas de ataque, ou defesa. Aí está aqui o trapézio, estão as medidas, e essa área cinza é chamada de garrafão. Como o problema é só na matemática, as outras disciplinas são tranquilinhas, quanto tempo que a gente pode ficar nessa área restrita, chamada de garrafão, que o jogador não pode ficar o tempo todo nessa área aí. São quanto tempo? Isso, 3 segundos somente. Então só pode transitar dentro dessa área, certo? Então, segundo os dados que estão no exercício, 2010 era assim o formato. E aí, continuando a leitura do exercício, visando atender as orientações do comitê central da Federação Internacional de Basquete, a sigla chamada de FIBA, em 2010, que unificou as marcações das diversas ligas. Foi prevista uma modificação nas áreas, nos garrafões das quadras, que passariam a ser retângulos, como no esquema 2. Então, antes de 2010 era de um jeito, e após 2010, segundo os dados aí, desse exercício, o formato agora é retangular. Então, tomar cuidado aqui, que o ano passado o pessoal estava escrevendo 450, mas ali é 490, tá? 490 centímetros, tá? Então, está aí o segundo esquema. Não lembro se como que não é ideia de estar agora. Após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão. Então, não são os dois, ele quer saber só de um só. E aí, tem as alternativas todas, em centímetros quadrados, porque é um exercício de área, tá? Então, aí, o que nós vamos ter que fazer? Comparar o esquema 1, que era um trapézio, com o esquema 2, e ver se aumentou ou diminuiu, porque houve uma modificação. Então, é igual os outros esquemas, eu coloquei lá os trapézios, certo? Só recortei aquela parte que é o que interessa para a gente do exercício, tanto do formato de trapézio, quanto do formato retangular. Esquema 1, esquema 2. Na primeira, a gente tem essas pedidas lá. Base maior, tá vendo? Que toma cuidado, que está rotacionado. Então, como eu fiz o exemplo lá na primeira aula, estava desta maneira, certo? Então, ele rotacionou aqui. É muito comum cair no... É nem assim, porque dependendo de você não prestar atenção, você pode trocar a altura, base maior, base menor, colocar no lugar errado. Mas a base maior, base menor, tá lá o B maiúsculo, B minúsculo, e a altura, que seria a distância das duas bases. Tá lá as medidas. E do outro lado, as medidas do retângulo, né? Então, tá lá. Eu mantive o jeito que ele colocou. Então, a base seria 580 por 490, certo? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que calcular a área das duas e comparar para ver se houve um aumento ou uma diminuição. Tá aqui a segunda parte, né? Falou que houve modificações, então aumentou. Do primeiro esquema para o segundo, aumentou ou diminuiu? Alterou alguma coisa. E aí, ele quer saber por cada garrafão, tá? A área ocupada. Bom, vou fazer a terceira parte da aula 5 aqui na lousa. E aí, a gente já coloca aí, já finaliza a aula de hoje. Tá bom?